Fala galera, eu sou o Dre e bem-vindos mais uma vez. Gente seguinte, hoje estamos aqui de novo no Crash Intense Adventure, dessa vez na demo número 2, durante a semana eu joguei a demo número 1, eu gostei bastante, vocês também curtiram e deixaram um feedback super positivo, e por isso hoje vamos jogar aqui as novas fases dessa segunda demo, certo? Então, sem enrolação, vamos dar um new game aqui e vamos nessa. E já dá pra ver aqui, logo de início, que agora nessa segunda demo tem uma Warp Room. Na Warp Room a gente tem a primeira fase, que é a Summertime Crashing, depois a gente também tem aqui a segunda fase, a Fast and Furious, e a terceira fase, que é a Alone in the Cart. Mano, os trocadilhos de Crash são maravilhosos. Mas antes de a gente entrar na primeira fase, eu queria pedir por gentileza pra que vocês deixem o like logo no começo do vídeo, pra vocês não esquecerem, e caso não sejam inscritos ainda, por favor se inscreva, que ajuda bastante o canal, certo? Então aqui tem um cristal pra gente pegar, também tem uma joia normal e uma joia colorida, e a relíquia da Time Trial, né? Da Corrida Contra o Tempo. Vamos entrar aqui e vamos ver como que é essa fase. Ó, essa fase tem uma temática aqui de cidade, né? Que da hora. Inclusive agora, ó, agora tem pulo duplo nessa demo aqui. Na primeira demo não tinha pulo duplo, e nessa segunda eles acrescentaram esse recurso, o que eu prefiro muito mais do que o pulinho normal, né? Aqui tem alguns cachorros boladões aqui, que a gente já mandou eles pra longe, tá ligado? E vamos ver, né? Porque provavelmente tem bastante novidade aqui que não tinha na primeira demo. Esses cones aqui... Não, não dá pra fazer nada com eles. Beleza. Vamos continuar aqui e tomar cuidado porque esses tijolos, eles caem, tá ligado? Opa, já tem um aquaco aqui. Maravilha. Já fico mais tranquilo. O que que essa exclamação faz? Ah, ela quebra os blocos ali, né? De concreto. Beleza, esse recurso não tinha antes também. Algo que eu achei, por enquanto... É... Não achei nada dele, né? Porque não fez nada importante até agora. Mas provavelmente a gente vai usar isso a nosso favor depois. Ah, ó, por exemplo, aqui se eu bater nele, ele vai derrubar essas duas caixas. Então primeiro eu tenho que quebrar essas caixas pra depois bater ali na exclamação. Senão eu acabava perdendo aquelas duas caixas. Agora tá fazendo sentido. Então tem bastante coisa pra gente prestar atenção. E por que que eu tô com o Uca-Uca atrás de mim, junto com o Aquaco? Agora que eu reparei, mano. Eita, nós. Que doido. Beleza, temos um checkpoint aqui e um bônus já, logo no comecinho da fase. Cara, eu gostei demais desse fangame do Crash, tá ligado? Eu queria muito que os produtores finalizassem logo e lançassem o jogo completinho, imagina. Aqui temos 17 caixinhas pra pegar. Opa. Quase passei por cima ali. Será que tem caixa ali pra cima? Não. Quer dizer, é, não tem mesmo. Eu tentei dar um pulo duplo pra ver se tinha alguma coisa. Não tinha. E é uma pena, porque na primeira demo eu consegui pegar todas as caixas da primeira e da segunda fase. Porém, na última eu acabei morrendo e acabei deixando caixa passar. E não consegui pegar. E outra coisa que eu não fiz na primeira demo que eu quero fazer aqui é tentar time trial, né? Então eu vou tentar time trial antes de encerrar esse vídeo, certo? Aqui vamos fazer derrubar as paradinhas. Dá uma girada no bulldog ali. E nada aqui pra cima? Nada aqui pra cima. Vocês estão ligados, né, gente? Eu falei pra vocês no vídeo anterior, sempre quando a gente joga Crash, a gente fica meio cismado de que a gente deixou alguma coisa pra trás. É normal isso. Então, mano, se você também é um colecionador, é um viciado em coletáveis, assim como eu, vocês sabem o que eu tô sentindo. Beleza, já estamos com um aku-aku duplo aqui. Ah, e agora tem essa paradinha aqui, ó. Tem essa mecânica de ficar grudado no teto, igual tem no Crash 2 e no Crash 3 do PlayStation 1. Inclusive, eu tô com saudade de jogar os clássicos, mano, do PlayStation 1. Tô pensando seriamente em fazer lives aqui no canal, jogando eles, né? Se vocês curtirem, já aproveita pra comentar isso daí, né? Quanto mais feedback positivo eu tiver de vocês, é mais certeza que eu traga, beleza? Vamos lá. Será que era pra eu ter feito isso? Opa! Quase caí. Quase caí na trap da fase ali. Eita! O que é isso aqui? Nossa! O Uka-Uka virou uma plataforma pra mim. Que doideira. Beleza, vamos que vamos, né? Acho que aqui é como se fosse a rota da morte da fase, alguma coisa assim. Pode ser que sim. Opa, aqui eu tenho que tomar cuidado. Ai, caramba. Mas será que se eu não bater naquelas caixas, naquelas exclamações, quer dizer, eu não fico deixando caixa pra trás? Acho que não, né? Ah, essa mecânica aqui eu conheço. Aqui a gente vai... Essa mecânica não. Essas caixinhas azuis, elas podem reaparecer depois, tá ligado? Só que agora eu fiquei com medo de ter deixado coisa pra trás ali. Enfim, vamos que vamos. Aqui foi basicamente pra eu pegar a joia vermelha escondida. E agora a gente vai dar continuidade na fase, é isso? Não, a gente encerrou a fase. Eita nóis. Não, vamos entrar nela de novo que eu quero pegar a joia normal. Aí, mais um checkpoint. Aqui seria o Cauca, mas como eu já peguei a gema vermelha, não preciso ir por ali. Ó, eu falei de novos inimigos. Ó, apareceu um inimigo novo aí. Da hora. Vamos continuar, então. Deixa eu ver quantas caixas são. 76 caixas. Não são tantas caixas nessa fase. Eita nóis, o que eu fiz, mano? Eu achei que eu tinha girado só na caixa. Acabei girando na TNT junto. Que cagada. Eita, que é perigoso, hein? Não, não é tão perigoso assim, não. Concentração total aqui pra não morrer pra aquele papagaio, aquela garça. Enfim, não sei que animal é aquele. Mas terminamos a fase, então, ó. Com todas as gemas possíveis, né? A normal e a colorida e também o cristal, certo? Da hora. Vamos, então, entrar na segunda fase que é a Fast and Furious. Será que é uma fase de corrida? Pelo trocadilho do nome, é, né? Cara, tô curtindo demais. Nossa, que da hora, mano. É uma fase de corrida mesmo, ó. Aqui eu posso dar ré. Tem até o velocímetro ali. L2 dá ré, R2 acelera. Então, mano, o que mais que dá pra fazer? Ele dá um pulo minúsculo também, que parece que não me ajuda em nada. E ele pode girar. O que mais? Só isso? Só isso. Então, vamos que vamos. Caraca, virou Sonic o negócio. Que da hora. Ah, tá. Naquelas caixas. Ai, droga. Perdi caixa. Deixei caixa pra trás ali. Tem que dar um pulo num timing muito perfeito. É. Tem que dar um pulo num timing muito perfeito pra conseguir... Nossa, tem que... Ai, droga. Mano, tem que dar um pulo assim muito no limite pra conseguir pular ali, velho. Tentei várias vezes e morri várias vezes, tá ligado? Enfim, é meio estranho aqui. Ó, meio estranho os controles das fases de corrida. Mas beleza, chegamos no checkpoint. Ai, vamos continuar. Olha lá, tô falando pra vocês que tá difícil. Não é porque eu sou noob não. Quer dizer, também. Eu também sou noob, mas... É porque é complicadinho de controlar assim. Meu Deus, essa Big TNT, como é que eu faço? Ah, tá. Igual no CTR mesmo. Tem que ficar pulando. Olha isso. Tem que pegar... Falei pra vocês. Tem que pegar um timing muito perfeito. É, essa fase aqui não vai dar pra pegar... Ah, deixei passar caixa. Não vai dar pra pegar a gema dela. Certo, tudo bem. Não tem problema. Nossa, quase. Foi muito no lim... Opa. Acho que tem coisa escondida ali embaixo, hein? Vocês viram que tem um chãozinho ali? Vamos ver. Beleza. Deu certo. Ah, de novo. Ah, foi. Ah, eu não quero mais... Não quero mais kart. Por favor, eu não quero mais correr. Nossa, fui péssimo. Deixei todas as caixas da fase pra trás. Não gostei dessa fase. Vamos pra próxima, porque, ó... Preciso esquecer isso aqui. Vamos agora pra fase 3, que é a Alone in the Kart. E depois a gente volta em alguma delas pra fazer a Time Trial. Combinado? Nossa, que da hora essa daqui, mano. É uma fase noturna. Muito massa, velho. Ah, nossa. Eu não sabia que dava pra correr. Olha. Mano, eu tô descobrindo uns negócios aos poucos. Descobri a corrida aqui, ó. Na última fase, só. É só segurar o R2 que ele consegue correr. Igual no Insane Trillage, né? Igual com a botinha lá dos Crash clássicos. Quer dizer, do Crash 3. Beleza. Vamos por aqui agora. Eu acho que essa daqui eu consigo quebrar todas as caixas. Eu não cheguei a ver se ela... Se ela tem alguma passagem... Tipo, passagem secreta não. Alguma rota da morte. Mas eu acredito que não. Aqui, um bônus. Vamos passar esse bônus aqui. Cara, gostei muito da temática dessa fase. Eu queria muito... Muito que... Os próximos jogos do Crash tenham fases assim na cidade, tá ligado? Seria bem da hora. Acho que a única vez que a gente viu... Quer dizer, a única vez que eu vi, né? Porque eu não joguei todos os Crashs. Mas a única vez que eu vi um Crash assim... Que tem fase na cidade... É o Crash 4 que tem a fase... Fora de ritmo, né? Que a gente nem anda tanto nas ruas da cidade. A gente anda mais assim... No terraço, né? Dos prédios e tal. Opa, tem mais caixinha aqui. E pegamos todas as caixinhas do bônus. Beleza, vamos que vamos. Vamos lá que essa fase também não tem muitas caixas. Ela conta com 91 caixas. E aqui, ó... Essa graxa do chão, ela desliza. Vamos que vamos. Aqui temos um... Papagaio, né? Um tucano ali. Nossa, eu achei que não ia alcançar. Daí que eu vi que tinha um negócio em cima de... De grudar a mão ali. Ah, beleza, nem... Eu ia falar, nem vou pegar aquela caixa do meio. Acabei quebrando, mas ok. Nossa, será que agora a gente vai entrar... Nossa, agora a gente entrou, tipo, num prédio. Que da hora, eu tô adorando essa fase. Ó, e tem uma joia vermelha aqui, ó. Que se a gente não tivesse pego a joia vermelha lá na primeira fase... Não teria aberto essa passagem aqui, né? Que da hora, mano. Tô gostando muito desse Crash Intense Adventure. Será que aqui eu tenho que quebrar mesmo? Vamos ver. O que que eu fiz, mano? Uma que... Mano, o que eu ia fazer ali? Não entendi. Tá, mas eu liberei duas... Ah, não. A da frente é TNT. Meu Deus! Era muito... Mano, tinha vários explosivos ali. Vamos tentar de novo. Calma aí. Ai, droga. Beleza. Foi ou não? Ué, mas ficaram duas... Dois bagulho de caixa pra trás ali. Ah, tá bom, vai. Vamos lá. Não vou ficar embaçando aqui, não. Ah. Morri. Eita. Calma. Calma. E agora? Como que eu ia descobrir? Tava tudo escuro ali. É, galera. Eu gastei todas as vidas que eu tinha só tentando passar essa maldita rota da joia vermelha. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar porque senão a gente não vai encerrar esse vídeo é nunca. Tá ligado? Vamos que vamos. Depois a gente pega um dia e tenta fazer em live ali aquela parte. Enfim, vamos nessa. Aqui eu tenho que subir no carrinho? Tenho. Como que eu vou quebrar aquelas caixas que tá ali embaixo? Vocês viram? Ué. Isso aqui me lembra muito o Donkey Kong. Aquela fase do parque do Donkey Kong, tá ligado? Opa, beleza. Eita, começou a chover aqui. Será que vai molhar aqui dentro? Espero que não. Mais uma parte de carrinho. Acho que a gente deve estar na, tipo, sei lá, na última etapa da parte de carrinho da fase. Fase complexa, hein? Vamos que vamos. E como eu não consegui passar aquela rota da joia vermelha, provavelmente eu não vou conseguir pegar a gema dessa fase, né? Eita, ó lá. Tinha mais ca... Opa, nossa, tinha várias caixas aqui, mano. Como que eu ativo aquelas caixas? Não faço a menor ideia. Mas beleza, conseguimos passar a fase. Chegamos aqui. São salvos, mais ou menos, né? Porque eu consegui dar game over no jogo. Mas, enfim, agora a gente vai passar a primeira fase rapidão na Time Trial. Pra gente ver como que eu consigo me comportar aqui na Time Trial do Intense Adventure. Lembrando que o R2 corre. Então, bora. Vamos sair correndo que nem doido aqui. Nossa, comecei bem, hein? Comecei da hora. Gente, vocês se incomodam se eu ficar quieto aqui só pra eu focar nessa corrida? Eu não vou conseguir falar enquanto eu jogo isso aqui, porque é muito pra mim. Pera aí. Quero tentar no mínimo pegar um ourinho aqui, né? Pra não fazer tão feio. Vamos lá. Nem vou pegar aquele 1 lá. Tô de boa. Beleza. Ok. Ok. Até que eu fui bem nessa primeira parte. Ah, que ele é muito lerdo, mano. Ele é muito lerdo pra andar nesses bagulho. Olha isso. Muito devagar, Crash. Vamos, 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 vamos. Ai, droga. Perdi uma cópia. Não tem problema. Quer dizer, tem problema. Mas não tem problema. Quase morri ali, gente. Meu Deus do céu. Aqui é o final já, né, não? É o final. O que eu consegui? Meu Deus, sério que eu não consegui ouro? Caraca, eu fui o mais rápido que eu pude, meu Deus. Nossa, eu tô decepcionado comigo mesmo. Mas tudo bem. Vamos voltar lá pro Warp Room. O importante é que esse jogo é maravilhoso. Eu gostei muito dele. E eu espero, do fundo de coração, que a equipe de desenvolvimento encerre, né? Consiga terminar o jogo e lance ele pra gente jogar. Disponibilize ele. Que, mano, vai ser bem da hora a gente poder fazer uma gameplay completinha dele futuramente. Certo? Então, antes de ir embora, aproveita pra deixar o like, caso tenha esquecido de deixar lá no começo. E também, se inscreva no canal. Fechou? Vou ficando por aqui. Valeu. E até a próxima. E até a próxima. E aí